Neste momento, quero deixar uma boa noite a todos os ouvintes da LBFM, a todos os aqui presentes, aos novos colegas delegadores, ao seu presidente. Minha fala hoje é para trazer algumas perguntas aos colegas de oposição. Porque nós ouvimos aqui na tribuna, venho nas redes sociais, críticas e discursos que eu fui ao fundo do meu interior e analisei que esse discurso dos colegas é para confundir a cabeça do povo macarindense. Primeira pergunta, vai para o colega vereador Isaac. Vereador, a sua salida já está tendo quase o fim de tanto falar nesta tribuna sobre essa estrada do panquinho. Lhe procuramos. Esta estrada foi aberta, iniciada a partir do dia 1º de janeiro de 2017, que foi quando a prefeita Mary tomou posse como prefeito. ou se já existia quando o ex-prefeito que o colega faz parte do grupo. Porque se essa estrada já existia, na época do seu grupo, com o prefeito, o ex-prefeito Tassi do Botané, vocês tinham tudo. Tinha um governo federal, governo estadual, deputados, senadores, que poderiam até aos propósitos da estrada e nem fazer da forma que vocês querem que seja feita hoje. Pergunta estadual. A segunda pergunta, esta pergunta é para todos os vereadores da oposição, que fala tanto de nossa saúde, do município, que tanto se preocupa e quer dar o melhor para a nossa população em saúde. Qual o exemplo que o ex-secretário, que hoje é pré-candidato a prefeito do município, deixou no nosso município? Dê a resposta ao povo e fale qual o melhor exemplo que ele deixou. Porque hoje, dou parabéns a ele, a Nourinho e enfim, a todos nós que é do grupo que tem responsabilidade porque só traz o melhor para o nosso povo. Essa semana, a Unidade de Saúde de Nova Cruz recebeu uma cadeira odontológica no Distrito de Nova Cruz. Diferente do ex-secretário, que hoje é pré-candidato a prefeito, deixou na Unidade de Santa Luzia a cadeira, nem só a cadeira odontológica, como toda a Unidade destruída. A Unidade de Saúde de Nova Cruz. Vocês também chamam o laboratório de Elefante Branco. Fala para o povo que esse Elefante Branco funciona todos os dias, das sete da manhã às dezessete horas da tarde. diferente da saúde do ex-secretário que hoje pré-candidato a prefeito que recebeu na unidade que investiu em China aqui da SED equipamentos que realizavam exames todos sucateados aí sim eu considero como aranha negra que usufrui e depois mata junto com este grupo guerreiro que tem orgulho de fazer parte pode não ter no hospital especialidade para cada necessidade mas nunca nenhum médico nunca assaltou o mundo da unidade fugindo da Polícia Federal e também nenhum funcionário do hospital nunca recebeu valores e dinheiro em sua conta para passar depois para o secretário por isso digo acorda povo de Macajé acordo que vocês podem ser enganados por discurso distorcido quero também seu presidente lhe pedir que realize uma sessão pública principalmente participar toda a juventude do nosso município e venha aqui com o telão mostrar aquelas fotografias que já foram mostradas aqui da situação que ficou a saúde do nosso município quando foi entregue novamente ao nosso saludo do Fernão e hoje o que temos na nossa saúde e não tendo mais nada no momento uma hora muito a ter e não tendo